Este é o nosso tempo, é tempo de imersão e depois do agir e emergir novamente, estamos neste círculo. Lapidamos pouco a pouco quem estamos nos tornando, começamos nos primeiros dias do outono, somos do oceano, mas temos celebrado coentes em terras distantes. Com irmãos e irmãs que nunca vimos, esperança. Anjos fomos chamados, recebemos orações, abraços de alma, afetos mesmo à distância, olhares de um até breve. No fundo, somos humanos com os corações em chamas e dores no corpo. Nossos olhos castanhos capturam cada momento e cada sorrir ilumina nossa comunhão. O vento e os raios de sol que transpassam por nossos rostos dão cor à nossa existência. Este é o nosso tempo. O vento e os raios de sol.